Boa noite, noite de 30 de setembro, com Charles Spurgeon. Mais vale um cão vivo do que um leão morto, Eclesiastes 9, verso 4. A vida é algo precioso, e em sua forma mais humilde ainda é superior à morte. Essa verdade é altamente certa nas questões espirituais. É melhor ser o último no reino do céu do que o maior fora dele. O menor grau de graça é superior ao mais nobre desenvolvimento da natureza pecaminosa. Onde o Espírito Santo implanta a vida divina na alma, há um precioso depósito. A que nenhum dos requintes do ensino pode equivaler. O ladrão na cruz distingue-se de César em seu trono. Lázaro, entre os cães, é melhor do que Cícero, entre senadores. E o cristão mais eletrado é, aos olhos de Deus, superior a Platão. A vida é um emblema da nobreza no reino das dádivas espirituais. E homens sem vidas são apenas espécimes, mas grosseiros ou elegantes, do que o menos material inalimado necessitados de vivificação, pois ainda estão mortos em deleites e pecados. Entretanto, um sermão vivo e amoroso do Evangelho, não obstante a sua abordagem superficial e estilo mais grosseiro, são melhores do que o discurso mais refinado, destituído de unção e poder. Um cachorro vivo é melhor vigia do que um leão morto e tem mais utilidade para o seu mestre. E assim o é com o pregador de grande pobreza espiritual, infinitamente preferível ao orador primoroso que não tem sabedoria, além daquela que as palavras concede, nenhum vigor além daquele que o ruído sonoro concede. O mesmo acontece com nossas orações e práticas religiosas. Se somos vivificados nelas pelo Espírito Santo, são aceitados a Deus por meio de Jesus Cristo. Ainda que as consideramos inúteis, enquanto que nossas grandiosas façanhas, em que nosso coração está ausente, como leões mortos, são meros cadáveres em decomposição aos olhos do Deus vivo. Ah, que hajam gemidos, suspiros, desalentos vivos, em vez de canções inertes e serenidade morta. Qualquer coisa é melhor do que a morte. Os rosnar do cão do inferno, pelo menos nos manterá acordados. Mas fé e confissão mortas, há maldição maior do que esta para um homem? Aviva-nos. Aviva-nos, ó Senhor. Que meditação maravilhosa nessa noite. Que o Senhor nos avive, que nós possamos viver uma vida de fé, uma fé viva, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Boa noite.